Carnaval na Bahia, 50 anos de tropicalismo. Acesse tbrbr.com.br e acompanhe todos os detalhes da maior festa popular do planeta. É a Rede Baiana de Rádio no Carnaval de Salvador. Oferecimento Governo da Bahia, Terra Mãe do Brasil. Meus amigos, nós vamos conversar com o diretor, o presidente da Rede Bahia, Antônio Carlos Magalhães Júnior. E eu gostaria que o senhor falasse sobre esse período, que nós ouvimos falar muito em crise. E aí o pessoal fala que um dos setores mais afetados, que o pessoal no momento da crise, acaba cortando ali a propaganda. A mídia, no geral, o senhor analisa que sentiu isso, esse impacto? Com certeza. Todos os grupos de mídia, rádio, jornal, televisão, todos sentiram a crise. Houve uma retração muito forte dos anunciantes em função da retração do consumo e isso, obviamente, atingiu todos os veículos de uma forma geral, no Brasil inteiro. Agora, e o que o senhor coloca assim como estratégia? Foi redução mesmo de custo? Foi tentar integrar? A tecnologia ajudou a reduzir custo? O que é que surgiu de estratégia para sobreviver a essa crise? Olha que, evidentemente, uma mudança tecnológica está acontecendo e ela tem que ser acompanhada pelos veículos. Isso aí é uma coisa que vai, a cada dia vai se acentuar mais, inclusive em televisão. Mas nós estamos acompanhando toda essa movimentação e, obviamente, que a partir do momento em que a situação econômica do país melhorar, os resultados melhores vão acontecer. Não só pela própria recuperação da economia, mas também por essas novas mudanças que estão ocorrendo na tecnologia e na própria estratégia de negócio das empresas de mídia. Agora, a coisa que eu queria perguntar ao senhor é o seguinte, até onde, em alguns setores, ele pode ter sentido o efeito da crise ou o efeito dessa mudança tecnológica? Por exemplo, vou pegar aqui o exemplo, jornais e revistas. Os jornais e revistas sentiram mais porque a mudança tecnológica os atingiu primeiro do que rádio e televisão. Rádio e televisão ainda é um processo que ainda virá com o tempo, mas ela atingiu logo, logo, jornais e revistas. Está aí a junção da crise econômica com a questão da tecnologia, eles foram atingidos primeiro, a mídia impressa foi atingida primeiro. Como é que o senhor analisa o rádio daqui para frente, também a própria televisão com o surgimento de Netflix, WhatsApp? Rádio e televisão são produtores de conteúdos, conteúdos instantâneos, então sempre vai haver a valorização do conteúdo. Até mesmo o surgimento de todos esses outros meios de distribuição, eles vão precisar dos conteúdos produzidos por televisão e por rádio. Então, de qualquer maneira, haverá uma mudança no negócio, uma mudança de estratégia do negócio, mas isso não vai afetar de uma forma brutal a rádio e televisão, porque eles são produtores de conteúdos naturais, então o conteúdo vai ser distribuído por vários meios, várias formas, mas haverá sempre a necessidade de produzir conteúdo e eles são especialistas em produção de conteúdo. Algumas pessoas falam que esse ano a crise estaria acabando, ou ela teria deixado de acelerar. Alguns donos de veículos até falam que janeiro desse ano já foi melhor do que janeiro do ano passado. O senhor sentiu isso ou discorre? Já a crise demonstra um certo enfraquecimento, a recuperação será lenta, poderá, porém nós acreditamos que no segundo semestre nós já teremos uma ligeira melhora. Já dá para sentir uma... parou de cair. É, mas acredito que nesse primeiro semestre ainda vamos ter um pouquinho de alguma incerteza por parte do empresário, do anunciante, mas no segundo semestre eu acredito que as coisas vão melhorar. é a expectativa que a gente tem do próprio setor, como um todo pensa assim. Eu quero aqui agradecer essa sua informação e sua mensagem, né, para os profissionais da comunicação, não só os seus colegas que estão ali dirigindo as empresas, mas também para aqueles profissionais que estão, alguns com medo do que pode vir por aí. Olha, a produção de conteúdo, que é exatamente o que fazem os profissionais, não só de jornalismo, como da produção de novelas, de filmes, de eventos, esses profissionais vão ter preservados, porque eles vão continuar produzindo, fazendo o que fazem. O que vai mudar é a forma de distribuição. A produção de conteúdo não muda. Então, o que vai haver, a tecnologia está levando a uma mudança da forma de distribuir, mas não vai afetar a produção de conteúdo. Carnaval na Bahia, 50 anos de tropicalismo. Acesse tvrbr.com.br e acompanhe todos os detalhes da maior festa popular do planeta. É a rede baiana de rádio no Carnaval de Salvador. Oferecimento, Governo da Bahia, Terra Mãe do Brasil.